Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Autoteste para HIV poderá ser vendido em farmácias. Os motoristas de todo o país não serão mais multados se dirigirem sem carteira nacional de habilitação impressa. Corredores exclusivos para ônibus já funcionam em Belém. Carteira de identidade terá informações sobre tipo sanguíneo. Microempreendedores esperam aumento de 20% nas vendas para o Dia dos Paz. Hoje é segunda-feira, 7 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou o primeiro autoteste para a triagem do HIV no Brasil. O produto é destinado ao público em geral e poderá ser vendido em farmácias e drogarias. O teste funciona com a coleta de gotas de sangue semelhante aos testes já existentes para a medição de glicose por diabéticos. O resultado aparece na forma de linhas que indicam se há ou não presença do anticorpo do vírus HIV. A presença do anticorpo mostra que a pessoa foi exposta ao vírus que provoca AIDS. Afinal, existe diferença. Hoje a gente dá sensibilidade ao diagnóstico porque há muitos anos atrás a gente tinha a pessoa que chegava já doente de AIDS, que é a pessoa que já teve citomegalovírus, toxoplasmose, tuberculose. E a gente não via muita gente com HIV chegando, que é aquela pessoa sadia que realmente tem o vírus, mas ainda não se manifestou nenhuma doença no organismo. O resultado leva de 15 a 20 minutos para ficar pronto. O teste funciona para os dois subtipos do vírus que provoca AIDS. O mesmo teste também pode ser realizado pelo SUS. O diagnóstico é feito hoje nas nossas unidades de saúde através do teste rápido, que é o teste que em 25, 30 minutos sai o resultado. Tem 99% de certeza de que realmente o teste está... No caso do HIV, se der positivo o primeiro teste, a gente repete o segundo teste de outra marca para que a gente feche o diagnóstico. O preço do autoteste que será comercializado em farmácias será definido pelo mercado, já que no Brasil não existe regulação dos preços para os produtos de saúde e a Anvisa, por lei, não pode fixar esse valor. No autoteste a gente tem que esclarecer para a população da responsabilidade de fazer esse teste em casa. É um teste que não é gratuito, vale-se ressaltar isso. Ele vai ter que realmente ser comprado nas farmácias e ele te dá a sensibilidade de ter o diagnóstico, caso você se envolver em uma relação sem preservativo, ou abuso sexual, ou até mesmo acidente ocupacional no local de trabalho, você tem a oportunidade de comprar esse teste, caso você não queira ir em uma das nossas unidades que é gratuita. Nas unidades de saúde, as pessoas são atendidas por uma equipe de profissionais. E a gente foca muito na questão do aconselhamento, na entrega do resultado, porque existem diversos comportamentos na entrega do resultado diagnóstico para HIV. Tem pessoas que ficam caladas, tem pessoas que riem, tem pessoas que choram. Então, dentro das unidades, a gente tem nossos técnicos preparados para todas essas reações da população daquele usuário que recebe o diagnóstico positivo para HIV. Diferentemente do da farmácia, que praticamente vai estar a pessoa e o teste. Então, a relação de confiança dela com a leitura desse teste tem que ser uma relação boa e que ela tenha um bom entendimento desse autoteste. E agora vamos falar de trânsito. Para dar continuidade às intervenções de trânsito, a Secretaria Municipal de Saneamento, a Cezã, deu início às obras de readequação dos canteiros centrais localizados na Avenida Pedro Miranda. As obras que iniciaram em julho e assim que concluídas, servirão de acesso aos veículos que utilizarem o futuro binário da Travessa Vileta com a Travessa Humaitá, a partir da implantação do binário, que é a conversão de vias que são paralelas e têm sentido duplo em sentido único e opostos. As duas vias passarão a ter sentido único com a Travessa Humaitá, assumindo o sentido Avenida João Paulo II, Antônia Verdosa, e Travessa Vileta, assumindo o sentido oposto. E agora vamos continuar a falar de trânsito. A partir de fevereiro de 2018, os motoristas de todo o país não serão mais multados caso sejam pegados dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação impressa. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito aprovou um projeto que cria uma versão digital da CNH. A CNH e como é conhecida a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação é uma novidade prevista para o próximo ano. A partir de fevereiro, a pessoa que já é habilitada, importante frisar isso, ela vai se cadastrar no site do Departamento Nacional do DENATRAN, através do e-mail, dados pessoais, após essa confirmação que a pessoa é habilitada, essa pessoa vai receber uma informação, também o QR Code, aquela tecnologia, e você vai poder baixar no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet, enfim, no seu equipamento eletrônico e você vai poder circular com esse equipamento. Caso quando você for abordado, ou por uma fiscalização, ou você for fazer uma apresentação em algum órgão, por exemplo, para questões de registro civil, você vai mostrar o que está no seu celular. O órgão ou aquela entidade vai ter que ter um equipamento para confirmar aqueles dados que estão sendo apresentados. Para os condutores de veículos, a novidade anima. Afinal, pode ser que esqueçam a CNH impressa, mas deixar o celular em casa é quase impossível, não é mesmo, Gleidson? A pessoa já pode apresentar habilitação, mesmo esquecendo em casa pelo aplicativo, né? Isso já é um benefício musical que adianta mais a população, porque hoje em dia o povo só sabe ficar no celular, né? As duas carteiras irão existir juntas, uma não anula a outra. Haverá agora, os dois vão, digamos, viver de maneira harmônica. A pessoa vai ter mais uma opção, ou ela anda com a cédula, ou ela anda com o smartphone, com a carteira digital. Para se certificar de que a CNH eletrônica é válida, policiais e agentes de trânsito se utilizarão de um sistema de segurança digital que ainda está em fase de desenvolvimento. De qualquer forma, mesmo a CNH eletrônica funcionando a partir de fevereiro de 2018, a orientação é que os condutores andem com a CNH impressa, pelo menos durante o período de adaptação. Então, como nesse primeiro momento, em fevereiro de 2018, se iniciará, realmente, primeiramente o cadastro e tudo, o Detran orienta que as pessoas, num primeiro momento, ainda circulem com as suas habilitações em papel impressas. E no decorrer do tempo, gradativamente, até os próprios órgãos vão se estruturando e vamos ter, realmente, essa harmonia dos equipamentos e a cédula no papel. De acordo com o projeto apresentado ao Detran, a CNH eletrônica traz mais segurança que a impressa. Olha, segundo a apresentação que nos foi feita pelo CERPRO, em Brasília, da CNHE, ela é muito melhor com relação à fraude. Porque, assim, uma blitz ou, de repente, a utilização desse documento, a pessoa que visualiza aquele documento, ele tem informações ali muito simples, né? Ele manuseia, ele pega no papel e ele não tem, realmente, ele não pode afirmar com toda a certeza que aquela CNH, aquela cédula é verdadeira. Diferente do equipamento eletrônico, né? Que ele vai atestar se é pessoa habilitada, se tem, realmente, aquela categoria que ele está habilitada é daquele veículo que ele está dirigindo. E agora nós vamos falar de pornografia infantil na internet. Nesses primeiros sete meses de 2017, a Polícia Federal prendeu em flagrante mais suspeitos de compartilhar pornografia infantil na internet do que em todo o ano de 2016. Os rastros deixados são virtuais e eles são a base da investigação dos policiais. Na última semana de julho, a Operação Glasnost prendeu 27 pessoas em flagrante, o que levou o número de detidos no ano para 81. Em 2016, foram 75. A prisão de suspeitos em flagrantes é o ápice da operação e não ocorre sem que a Polícia Federal identifique que o acusado possui em seus dispositivos algum registro de fotos ou vídeo até imagens apagadas de crianças ou adolescentes nus ou em situações íntimas que são consideradas no levantamento. E isso depende da tecnologia. Mas até chegar lá, os policiais têm de navegar por diversos conteúdos na internet. O sistema de ônibus rápido, que torna exclusiva para ônibus as faixas da direita em ruas consideradas de grande corredor de tráfego, já está funcionando. O objetivo é tornar o corredor de ônibus mais rápido e fazer com que os outros veículos que trafegam nas outras faixas tenham mais espaços para trafegar e otimizar o tempo de viagem. Entenda como funciona. A faixa da direita das vias que abrigam o BRS, sistema de ônibus rápido, passa a ser exclusiva para ônibus. Nos locais onde há paradas, há permissão para que os ônibus que não precisem fazer embarque e desembarque de passageiros ultrapassem os demais pela faixa imediatamente ao lado, que tem uma pintura pontilhada, indo para o tráfego misto com os demais veículos e, na sequência, retornando ao BRS. Aos veículos de passeio só será permitida a passagem pela faixa exclusiva para o acesso a garagens e para a conversão à direita na via. Os veículos que não compõem o transporte público, como os carros particulares, as motocicletas, enfim, os demais veículos, eles podem adentrar nessas faixas exclusivas que elas terão uma sinalização especial e fazer a conversão para a direita, assim como os moradores que precisem entrar nas garagens que também ficam, que têm suas residências e seus prédios localizados nessas vias. O objetivo principal é tornar o corredor de ônibus mais veloz, diminuindo o tempo de viagem dos usuários do transporte coletivo, além de maior espaço nas demais faixas para os veículos comuns. São corredores exclusivos para que o transporte público de Belém trafegue exclusivamente nessas vias, dando maior celeridade e, com isso, possa diminuir o tempo de viagem. O projeto piloto englobará as Avenida José Malcher, da Avenida José Bonifácio, a Visconde de Souza Franco, Conselheiro Furtado, da Travessa Castelo Branco, a Padre Otíquio e Travessa Castelo Branco, que servirá de integração entre a Avenida José Malcher e a Conselheiro. A nossa intenção é que isso, de uma forma gradativa, organize todo o trânsito de Belém. Então, nós iremos começar com essas vias e, aos poucos, existe uma grande possibilidade de serem feitas adaptações, ajustes, por isso ainda um projeto experimental, por isso um projeto piloto, para que, ao longo do tempo, a gente possa acompanhar de forma prática toda essa evolução do sistema e, aos poucos, ir ampliando. O mês de julho é a ocasião em que muitas pessoas abusam de gulosemas e petiscos. O exagero na ingestão desses alimentos, principalmente os oleosos, provocam um mal temido por todos, a intoxicação. Essa doença provoca uma série de sintomas, como a falta de apetite, inchaço, náuseas, vômitos e diarreia. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os alimentos desintoxicantes. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Mês de agosto é período que a maioria das pessoas retornam das férias escolares, desse período de recesso. E é hora também de voltar, então, para a rotina. Muitas pessoas ingeriram vários alimentos que não deveriam, voltaram com os quilines a mais. Por isso, na entrevista de hoje, a gente vai dar várias dicas de saúde, de como voltar cada vez melhor para a rotina. A Mayara Leão é a nossa entrevistada de hoje, do nosso quadro de nutrição. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta enviar para a gente uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o número 988023444. Você pode mandar pergunta, fazer algum comentário aqui com a gente, que a Mayara responde para você. Mayara, a gente pode começar falando sobre esses alimentos que causam intoxicação. É muito comum no período de férias, principalmente em crianças, idosos, que consomem várias coisas que não estão acostumados. Então, terem essas chamadas intoxicações alimentares? Sim, com certeza. O período de férias é um momento atípico, que todo mundo está viajando, não tem muito aquele cuidado em estar preparando o alimento. E, geralmente, o consumo é feito em restaurantes, na praia em si. Quando o alimento fica exposto a uma temperatura muito alta, então, a intoxicação é muito comum nesse período. Tem que ter bastante cuidado. E, geralmente, como é que as pessoas podem saber que elas estão com algum tipo de intoxicação? O organismo dá algum tipo de sintoma? Sim, o organismo lhe dá vários sintomas, como diarreia, vômito, náuseas, em alguns casos um cansaço extremo, até mesmo uma desidratação também pode ser um dos sintomas. E o que é esse processo de desintoxicação? Agora a pessoa retornou aí para casa, já pode fazer aquela comida do dia a dia, as crianças também já podem voltar a se alimentar melhor. É preciso passar por um processo de desintoxicação? Realmente é indicado? Então, o que seria um processo de desintoxicação? O organismo consegue fazer essa desintoxicação naturalmente, todos os dias. Mas, associado a uma alimentação balanceada, você consegue que esse processo seja mais indicado, digamos assim. Através de alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, todos devidamente higienizados, não existe um alimento específico. Por exemplo, esse alimento é detox, digamos assim. É um conjunto. Agora, muitas pessoas quando voltam nesse período, elas voltam, claro, com os quilinhos a mais, que é bem comum, e querem logo correr para fazer dietas. É preciso aí ter toda uma recomendação, um acompanhamento médico, nutricional. Com certeza. Até porque o processo de desintoxicação, dependendo do... se ele for muito grave, assim, logo no início o corpo ele consegue normalizar, mas se ele for muito grave, aí tem que ter uma ajuda médica. Digamos assim, a dieta detox, ela somente não é recomendada, até porque ela é pobre em macronutrientes, ela tem baixa caloria, geralmente é seguido de jejum, de longos períodos, então, ela associada a uma dieta equilibrada, tudo bem, ok, ela é indicada, mas é somente ela não. Como, então, voltar para a rotina, se alimentar bem, equilibradamente, para ter aí essa desintoxicação naturalmente? É, voltar a procurar um profissional, né, antes de tudo, para orientar da forma adequada, praticar atividade física, alimentação balanceada, a ingestão de água também, extremamente importante, e fazer a alimentação nos horários corretos, isso já é, com certeza, uma grande retomada, ou não pós-férias, né? Existem alimentos que são considerados desintoxicantes, quer dizer, colocar eles dentro dessa nossa rotina, vai ajudar? Que tipo de alimentos são esses? Então, não existe um alimento, essa questão do detox, não tem bases científicas ainda comprovadas, que eles realmente sejam, digamos, milagrosos. Não, é como eu expliquei, é um conjunto. Se você associar alimentos naturais, frutas, verduras e legumes, a uma dieta balanceada, né, você consegue ter um resultado muito eficaz. Agora existe essa desintoxicação à base de líquidos, que são os mais comuns, como você está mencionando. não é recomendado passar a fazer algum tipo de dieta somente à base de líquidos, embora ingerir águas e sucos naturais é maravilhoso para o dia a dia. Isso, não é recomendado, como eu expliquei. Mas assim, ela associada à alimentação, ela é recomendada sim, até porque ela vai ser rica em nutrientes, mas ela sozinha, ela não é recomendada. Agora, exagerar na utilização de certos alimentos, ela pode se tornar um mal para o organismo, como você está falando, quer dizer, em vez de fazer essa desintoxicação, ele pode me prejudicar por eu não estar ingerindo algum nutriente? Com certeza, pode prejudicar sim. Até porque, como eu expliquei, ela é muito pobre de macronutrientes, como proteína, carboidrato, então, em geral, geralmente são vitaminas que elas têm e o corpo, ele precisa de todos os nutrientes, não somente de uns. ela vai ter aquele efeito, digamos, imediato, você vai conseguir voltar ao seu peso, até porque em férias, tem um aumento de peso, a grande maioria, mas pode aí ter carências de vários outros nutrientes, que aí vai ser necessário procurar uma ajuda médica, também do nutricionista. como as pessoas, em apenas um mês, que foi praticamente esse período de férias, engordaram demais, muitas vezes, elas querem correr atrás do prejuízo, como a gente chama, rapidamente, que é fazer uma dieta relâmpago, atividade física, com muita força, muito vigor, existe a recomendação de fazer tudo com calma, quer dizer, fazer um cardápio mais equilibrado, lentamente, não querer fazer tudo de uma vez? Sim, com certeza, é muito comum isso, no pós-férias, mas eu acho que, assim, antes de tudo, você tem que procurar um profissional, eu acho que a dieta, ela não deve ser montada através de, você viu no Instagram, alguma coisa assim, que hoje em dia é muito comum, então, procure um profissional, qualificado, vai te orientar, organizar a sua alimentação, e eu tenho certeza que ela consegue, as pessoas conseguem voltar ao peso e até mesmo ter uma reeducação, se for o caso, porque muitas pessoas procuram baixar de peso de um dia para a noite, e não é assim, não funciona, você até consegue, mas você ganha na mesma proporção, então, é um efeito sampona, então, tem que ser com muito cuidado, com muita tranquilidade, e colocar isso mesmo como rotina, na sua vida, que aí depois você vai fazer no automático, digamos. Com certeza, obrigada, Maiara, pela tua presença aqui no Nazaré Notícias, se você gostou dessa entrevista, quiser participar, ficou com alguma dúvida, você pode mandar para a gente via WhatsApp, o nosso número é 988023444, a gente fala sobre nutrição, toda segunda-feira, aqui no Nazaré Notícias, mais uma vez, o nosso muito obrigado para a Maiara Leão, Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, Maiara Leão. O INSS vai reconhecer aposentadorias por idade de forma automática, após o reconhecimento do direito, o órgão enviará carta ao segurado, que deverá requerer benefício pela central de atendimento. Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, não precisarão mais comparecer a um posto de atendimento para pedir a aposentadoria por idade. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União determina que haverá o reconhecimento automático do direito, a partir da verificação das informações nos sistemas do INSS e nas bases de dados do governo. O Instituto enviará o comunicado aos segurados sobre a concessão do benefício. O segurado poderá, então, requerer o benefício por meio do número 135, o serviço de atendimento via telefone do órgão. Atualmente, o reconhecimento não é automático. O segurado precisa agendar o pedido pelo 135 e deve ir até uma agência da Previdência Social para dar entrada no requerimento. Para a aposentadoria por idade, o trabalhador deve ter o mínimo de 180 meses de trabalho, além da idade mínima de 65 anos para homens ou 60 para mulheres. Para assegurados especiais como agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas, a idade mínima é reduzida em 5 anos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Carteira de Identidade terá informações sobre o tipo sanguíneo e microempreendedores esperam aumento de 20% nas vendas para o Dia dos Pais. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o documento de identificação que agora é possível ter na carteira de identidade. Informações sobre o tipo sanguíneo. A medida atende ao decreto de julho. A informação busca principalmente agilizar o pronto atendimento de pessoas em situação de urgência nas unidades de saúde. Carolina Guimarães tem mais informações. A nova identificação já começou a ser emitida. Para falar sobre ela e explicar todos esses detalhes só que ao meu lado o Antônio Ricardo Paula ele é diretor de identificação da Polícia Civil. Diretor, muito obrigada por nos receber. Primeiro, como é que vai funcionar essa nova identificação? O que é que muda? Na realidade é um novo item que passará a constar a partir agora do dia 1º de agosto nas carteiras de identidade do Estado do Pará. É um item que é opcional e não é obrigatório mas através de um decreto-lei nós estabelecemos agora esse novo padrão para que as carteiras agora saíssem com o fator RH nos documentos. Por que esse fator RH foi feito? Qual a importância de se acrescentar mais essa informação no documento de identificação? Pensou-se naqueles casos de vítimas que são atendidas de forma urgente e necessitando de uma transfusão de sangue de uma forma mais rápida de identificar aquela tipagem sanguínea para que ela possa que ela venha a receber esse tipo de sangue em uma transfusão. E como é comprovada essa tipagem sanguínea para que conste realmente no documento? A pessoa que procurar um posto de identificação e solicitar essa identidade com o fator RH ela deverá obrigatoriamente apresentar um documento oficial. O que seria esse documento oficial? Um documento expedido um atestado expedido pela rede pública de saúde posto de saúde da rede pública ou também pela EMOPA. No caso de quem tem uma identificação antiga que não tem esse fator RH presente o que tem que fazer? Tem que mudar a identificação? Não necessariamente são naqueles casos que ela tiver que trocar alguns dados ou precisando trocar de casada para a solteira ou tirar uma segunda via ou terceira via e na ocasião ela poderá ter essa opção de incluir esse item agora do fator RH. E como é que a gente faz para tirar a nova identidade quem precisa fazer a nova identidade? Procurar um dos postos de identificação seja os presenciais seja por agendamento e na ocasião do atendimento solicitar o novo item do fator RH. Muito bem muito obrigada diretor por suas informações então é isso essas são as orientações tanto para quem precisa tirar uma nova identificação e para quem ainda tem a identificação antiga não tem ainda esse fator RH não precisa de preocupação isso vai acontecer naturalmente. Carolina Guimarães para Nazaré Notícias. E agora vamos falar de eleições o segundo turno das eleições para o governo do Amazonas será disputado entre os candidatos Amazonino Mendes do PDT e Eduardo Braga do PMDB segundo a justiça eleitoral com 100% dos votos apurados neste domingo Amazonino teve 38,77% dos votos válidos e Braga recebeu 25,36% a votação acontece no dia 27 de agosto e agora vamos falar de economia o dia dos pais está chegando e os comerciantes já estão se preparando para vender um pouco mais já que com a crise as vendas caíram bastante uma pesquisa realizada pelo Sebrae aqui no estado do Pará mostra que micro e pequenas empresas esperam ter um faturamento acima de 20% neste período a expectativa de vendas para o dia dos pais ganha ânimo mesmo em um cenário onde as pessoas querem evitar custos é o que aponta uma pesquisa do Sebrae a gente acredita que para as micro e pequenas empresas é sempre um momento de aumento do faturamento é isso que a nossa pesquisa mostrou e até mostrando também o otimismo do empresário que acredita que esse período vai impactar no aumento entre 10% e 20% do faturamento comparado a um período normal Entre os presentes os mais procurados pelos filhos estão roupas e calçados mas o mercado apresenta surpresas O campeão na pesquisa foram roupas acessórios e calçados quase 70% dos entrevistados responderam esse tipo de produto isso é um sinal para o comércio de que os pais os filhos estão procurando esse tipo de produto A gente também pesquisou onde que as pessoas pretendem passar ou comemorar esse dia a maioria respondeu em casa só que sempre com uma programação diferenciada então isso também é um sinal para que as empresas que atuam com algum serviço de gastronomia ou algum tipo de serviço que possa atender em casa esse consumidor isso também é um sinal de que eles podem ter um aumento significativo de vendas nesse momento Apesar da procura aumentar os belemenses estão segurando os gastos A maioria quase 40% dos entrevistados responderam 50 reais mas a gente tem também quase 30% dos entrevistados responderam 100 reais então a gente pode afirmar que do mínimo de 40 reais há uma maioria gastando no máximo 100 reais nesse tipo de produto Os empresários apostam nos presentes que caibam no bolso do consumidor Nesta loja de artigos religiosos a mensagem de amor em CDs e livros é apontada como opção Como todo ano o dia dos pais é um dia muito especial em que os filhos dedicam um tempo especial para homenagear aquela pessoa assim que de uma maneira ou outra é um exemplo de vida é um testemunho e hoje a situação econômica é um pouco difícil então presente grande não se compra então se compra uma lembrança um regalo como se diz algo que diga o amor que eu sinto pelo pai Murilo já garantiu o presente do pai e é uma surpresa Já já preparei sim Tudo em segredo Tudo em segredo Tudo em segredo Quanto a demonstração de amor e carinho não é preciso uma data específica Murilo demonstra sempre e sabe bem o que o pai representa em sua vida O meu pai representa a alegria a felicidade o amor ele serve para incentivar os filhos Eu me chamo Valcer Monteiro e Caboclo aqui do Pará e a nossa indicação para o livro de hoje é Histórias Japonesas Contadas na Amazônia Eu passei muito tempo pesquisando isso porque quando encontrava japoneses que sabiam as histórias eles não sabiam português e quando sabiam português não sabiam contar as histórias então eu levei muito tempo para conseguir esse livro até que encontrei um senhor chamado Hiroshi Okajuma de Castanhal que se dispôs a contar essas histórias que foram traduzidas para o japonês por Rosa Camada então esse livro é uma edição bilingue português japonês foi uma homenagem aos anos de imigração dos japoneses para cá e tem histórias que são justamente contadas no Japão e que aqui ficaram restritas as colônias japonesas que existem no nosso estado Os moradores de Marabá que quiserem emitir documentos como RG CPF carteira de trabalho certidão de nascimento podem aproveitar a caravana Propaz até esta quarta-feira dia 9 Mayra Leal tem mais informações O serviço está sendo oferecido hoje e amanhã no ginásio poliesportivo Renato Veloso que fica na Nova Marabá Já na quarta-feira que é o último dia de caravana o serviço será no Seste Senat bairro de São Félix O atendimento é sempre de 8 às 17 horas mediante entrega de senhas Além da emissão de documentos também será oferecido atendimento jurídico Mayra Leal para o Nazaré Notícias E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia Em Belém a previsão é que a terça-feira seja parcialmente nublada Suvas podem ocorrer ao longo do dia A temperatura mínima varia entre 23 e 34 graus Já no município de Cametá Nordeste Paraense o sol vai predominar Não há previsão de chuvas para a região A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34 Em Paragominas no estado do Pará a previsão é de tempo aberto durante todo o dia e não há chuvas previstas A temperatura varia entre 21 e 33 graus Os tratamentos de beleza são muitos procurados no mês de agosto isso porque julho é mês de alegria e também de danos à pele e aos cabelos diante disso clínicas de estética e salões acabam tendo trabalho redobrado e muitos clientes Os excessos de julho são sentidos muitas vezes no peso no cabelo e na pele Na tentativa de amenizar os danos ou mesmo acabar com eles muitas pessoas procuram os salões de beleza Neste salão são realizados por mês uma média de 400 atendimentos No período pós-férias depois de muita piscina e praia esse número chega a aumentar de 30 a 40% Os serviços são os mais variados possíveis procurados principalmente para os cuidados com a pele e com os cabelos A procura aumenta por tratamentos capilares A exposição ao sol faz com que as pessoas retornem da praia com o cabelo um pouco danificado então requer um tratamento melhor para que o cabelo recupere o que ele perdeu com essa exposição Para as louras principalmente o cloro é terrível danifica e altera a cor do fio É necessário que se proteja bem esse fio faça um tratamento antes de expô-los ao sol ao sal ao cloro e proteja durante existem vários produtos adequados para isso Lívia é exemplo das consequências do verão principalmente no mês de julho que é o mês das férias acaba indo para a praia para a piscina e os fios não o cabelo não precisa necessariamente entrar em contato com a água com a praia com a piscina para ficar danificado as pontas começam a ficar ressecada a cor do cabelo altera principalmente para mim que sou loura eu sinto a diferença do cabelo quando eu não estou exposta a esse tipo de dano eu percebo esses tipos de diferença são pequenas diferenças mas que fazem já já dão um aspecto diferente para o cabelo para melhorar a aparência os salões apostam nos tratamentos é necessário que você pesquise procure um bom produto e utilize durante a exposição e depois quando retorna procure um salão um bom salão um bom profissional que faça esse trabalho de recuperação do fio uma reconstrução uma hidratação um corte muitas vezes é importante também que aí já começa a preparar o cabelo para a próxima exposição para a próxima viagem não sei mas a beleza fica em segundo plano porque o principal mesmo é manter a saúde tratamentos estéticos no pós-férias ajudam nessa questão as pessoas buscam mais procurar recuperar a pele fazer detox na pele por questão da exposição ao sol aparecendo melasma a pele acaba ficando desidratada então tem muita essa procura hidratação nutrição revitalização clareamento fazer esse tratamento é uma questão de estética mas principalmente é uma questão de saúde porque o sol ele agride muito a pele tem muita aquela questão doenças de pele como câncer que está aí que a gente tem que tomar cuidado todos os dias então essa parte é fundamental é estético mas com certeza a saúde ela vem em primeiro lugar os tratamentos são feitos de acordo com cada pessoa e cada necessidade Juan, por exemplo busca retardar o envelhecimento precoce já procuro o serviço há um tempo por trabalhar cantar na noite a pele vem sofrendo alguns danos envelhecimento precoce e tudo mais então é necessário esse cuidado finalizamos o Nazaré Notícias de hoje ainda falando sobre o Sírio de Nazaré quem passou pela Praça Santuário de Nazaré no último final de semana pôde conferir uma mini exposição do Sírio de Nazaré a mostra trouxe personagens e símbolos do Sírio em Miriti um espaço de 20 metros um acervo de 8 mil peças de Miriti elas fizeram parte da exposição que contou a história da procissão do Sírio de Nazaré a obra da artista plástica Darcelene Costa possui peças coletadas há mais de 14 anos a exposição está na sua oitava edição e teve como objetivo chamar a atenção das pessoas para a chegada do Sírio de Nazaré em Belém que está representado em cada miniatura que compõe a exposição os personagens principais foram os promesseiros como o homem do caranguejo os voluntários os carros da procissão os anjos a berlinda de Nossa Senhora e a Basílica Santuário de Nazaré E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 98802-3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí